Olá, sou o professor Zé Luiz, vamos dar continuidade ao nosso curso de Canteysia. Eu vou mostrar hoje aqui como faz para acelerar um vídeo ou um trecho de um vídeo. Então eu tenho um vídeo aqui que... Deixa eu só tirar o volume dele aqui, vai ser desnecessário o volume agora. Coloquei um cronômetro aqui para rodar, para ficar fácil da gente identificar. Esse vídeo tem um minuto, então o que eu vou fazer? Quando ele chegar aqui, chegou no 10, então aqui no 10 eu vou fazer um corte. Eu quero que do 10 até o 50 ele passe mais rápido. Então eu vou dar um S aqui também para cortar. Então eu vim aqui, marquei onde eu queria, cliquei no S. Fui ali, cliquei no S e ele cortou também. Então separou essa parte. Essa parte é a parte que eu quero acelerar. Aí eu vou vir aqui, ó, efeitos visuais, vou lá embaixo, velocidade do clipe. Vou trazer ele aqui em cima do ponto que eu quero acelerar. Ele vai mostrar aqui para mim, ó, 1x. Tá? Então, o que significa esse 1x? Vou dar um play. Está passando normal os segundos ali. Olha lá. Então 1x aqui não resolveu nada, né? Continua a mesma coisa. Então, vou trazer ele de novo, eu vou aumentar aqui, ó. Em vez de um x, o que acontece se eu colocar 9x? Olha lá, automaticamente ele já foi para lá. Trago esse aqui para cá. Vamos ver agora como é que ficou, ó. 9, 10. Olha como passou rápido os outros segundos. Olha lá, chegou nos 50, voltou ao normal. Muito fácil, né? Então, o que eu fiz? Marquei o trecho que eu queria, né? Separei ele dos outros, clicando no S. Fui lá na aba efeitos visuais, trouxe a velocidade para cá. E ali eu aumentei quanto x eu queria. Se eu quiser que vá mais rápido, eu aumento o valor aqui. Se eu quiser mais lento, eu diminuo o valor. Então, é bem fácil, né? E não esquece, né? De, depois que você diminuir, arrastar o vídeo para cá, ó. Porque senão, todo aquele trecho que ficou vazio ali vai ficar em tela preta, né? Aí não vai ficar legal. Então, meio facinho, né? Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, comenta aí embaixo se você gostou ou se não gostou. E valeu! E valeu! E valeu!